Olá, meu irmão e minha irmã, que as mais ricas bênçãos sejam derramadas sobre você e sobre a sua família. Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração para Deus abençoar esse dia. Eu gostaria de mandar um abraço todo especial para os meus amigos e amigas que fazem parte aqui do nosso canal. E se você não faz parte, se inscreva agora. É só você clicar no botão inscrever-se. Acione também o sininho para você não perder nenhuma oração e nenhuma mensagem que nós colocarmos aqui. E deixe o seu like. Ele é muito importante para divulgar a palavra de Deus. E compartilhe essa oração com quem você ama. Vamos agora então pedir a bênção de Deus para esse dia. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado e querido, é no nome do Senhor e Salvador Jesus que nesse momento nós nos colocamos diante da tua santa e poderosa presença para pedir ao Senhor que venha mostrar para cada um de nós a misericórdia da tua salvação. Nós estamos aqui, meu Pai, orando nesse momento porque reconhecemos que não somos nada. reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor e precisamos do Senhor todos os momentos do dia e também da noite, Senhor. Então eu oro por essa pessoa que agora vai para o seu trabalho essa pessoa que vai agora, meu Deus, para uma entrevista vai visitar um parente, um familiar essa pessoa que tem algo para resolver neste dia. então, meu Deus, esteja com essa pessoa para que tudo venha a correr bem na vida dela. Eu oro, meu Deus, para o Senhor dar uma solução para o Senhor trazer, meu Deus, uma resposta para essa pessoa que está agora, talvez até desanimada. Existem pessoas, meu Pai, que se dependessem delas, elas nem sairiam da cama quanto mais sair de casa porque elas estão desanimadas diante das lutas e dos problemas que elas estão passando. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso o Senhor é o Deus que nos mostra a misericórdia o Senhor é o Deus que nos cura que nos liberta o Deus que faz o milagre acontecer então, estenda a tua mão meu Deus e meu Pai e faça com que esse dia o milagre aconteça na vida de todos os que estão orando comigo em nome do Senhor Jesus. Eu oro, meu Deus, por todos que têm deixado aqui os seus pedidos de oração no comentário. Sim, meu Deus, visita cada um que deixa os seus pedidos de oração e abençoa a vida deles. Abençoa aqueles que fazem parte aqui do nosso canal e essa pessoa, meu Deus, que está ouvindo a oração talvez pela primeira vez. Que as mais ricas bênçãos que os milagres aconteçam neste dia em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos nas tuas mãos esse dia e te agradecemos de todo o nosso coração, meu Deus. Em nome do Pai em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Repita assim comigo, meu Deus, eu entrego esse dia nas tuas mãos e eu tenho a certeza que o Senhor irá mostrar a sua misericórdia. Deus abençoe você, tá? Tenha um bom dia. O que o Senhor A CIDADE NO BRASIL